Olá gente, eu gosto muito dessa imagem aqui refletida nesse aço inóxido, não é legal? E aí a gente vai fazer uma caminhada agora, né? Caminhada é bom pra você ver tudo isso, olha só que cachorro mais lindo ali Todo mundo caminhando, cortada a gama, vai com problema É isso, vamos dar uma caminhada da hora aqui Sempre alguém fazendo um vídeo ali, uma selfie, falando alguma coisa, é isso aí Hoje todo mundo com o celular na mão, um videomaker Tempo atrás eu fiz um vídeo caçando perigos e riscos na rua Tem uns dois vídeos aí no canal Como eu aproveitei pra dar uma caminhada, eu vou tentar caçar alguns riscos aqui, beleza? Vem comigo Todo lugar que a gente olha, quando a pessoa não tem controle de segurança, sempre tem problema Aqui já é um deles, ó, caminhão parado, motorista fora da cabine e sem usar o calço Se dá alguma falha mecânica, ele desce aqui de ré e vai provocando inúmeros problemas aqui pra baixo Motorista, não interessa se tá funcionando no freio de mão, não interessa se tá engatado Tem que colocar o calço Mais uma medida pra falha mecânica Tem que colocar o calço Esse arame que você vê aqui, nesse formato, é muito cortante, tá? Chama de concertina É usado em segurança, de muros, de portões Muito cuidado com isso daqui, tá gente? Pela legislação brasileira, aonde você tiver um risco que possa provocar acidente Você deveria identificar e sinalizar Como ali deveria estar, não se aproxima Risco de corte, material cortante Olha lá, para em cima da faixa Como que a gente vai passar? Você vai passar por trás ou pela frente Aí você pode ser atropelado Motoristas, parem Não pare Tá escrito pare, é pra parar ali Quando você faz o certo É quase zero a chance de alguém chamar a sua atenção Porque você tá fazendo o certo Mas quando você não faz, você passa o seu direito pro outro É chato demais, mas você dá o seu direito pro outro chamar a sua atenção Faça certo Se você não conseguir, pede ajuda Mas tenta fazer certo O tijão aqui na rua, ó Onde tá assando frango ali, televisão de cachorro É um perigo Porque ele pode cair, pode arrebentar a mangueira Alguém pode acender um posto Pode pegar fogo ali, perigo Nesse período agora de carnaval, você pode ser vestido da maneira que você quiser O mais horrível que seja Vocês podem achar que é uma fantasia Hoje é o primeiro dia do carnaval, né? Sábado De 2023 Super nosso Vai funcionar todos os dias, viu? Utilidade pública Acabei de passar ali e perguntei Se você tá vendo esse vídeo Tá vendo esse vídeo hoje Quer saber disso Vai funcionar Todos os dias do carnaval Lixo? Não Resíduo, né? Pode ser reciclado Não jogue resíduos no local inadequado, gente Isso aqui foi uma ação que eu achei interessante A chuva Tava descobrindo Na fundação Desse prédio E aí Não adianta Você vai lutar contra a chuva Então eles fizeram uma cobertura Fecharam Pra que realmente a chuva não Não bata no talude E retire a cobertura dos pilares Então isso aqui é legal A questão também de andar em lugares assim Ingres Não pode ir com muita sede ao pote Já viu aqueles Sil da marinha americana Marinha Como é que eles fazem? Tem bastante equipamento com armamento E vão caminhando Dias e dias Mas num ritmo bem Mas tranquilo Sem pressa de chegar Constância É isso aí Constância Cuidado O que você coloca no seu bicho Porque os investigadores Falam que o bicho diz muito sobre a pessoa Então, endereço Etiquetas Nome completo Telefone E tudo mais Sempre retirem dos pacotes Antes de me descartar Minha esposa sempre me falou Porque eu tive esse mal de estudo Tenho dito Cuidado meu amor Eu venci no ex O cavalo velho também na frente Eu tô com o meu Se quiser A segurança assim que se faz Vou tentar Falar com ele Pra saber se Existe muito lixo perigoso Quando ele vai separar Vamos conversar O que é o nome do senhor? Seu Paulo Seu Paulo Eu vi que o senhor tá usando luva Pra separar O material reciclado do lixo Por que o senhor tá fazendo isso? Porque vai securando Exato E aí, seu Paulo Parabéns Porque se todo mundo Fizesse igual o senhor Fia um trabalho como os outros Não tem demérito nenhum Em vez de fazer algum ilícito Algum roubo Alguma coisa Ele tá trabalhando Então Parabéns Deus te abençoe Mais segurança É isso aí Sempre use a luva Tá bom? Beleza Um abraço Tchau 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 Tchau